O historiador ipatinguense lançou nesse fim de semana o livro Pedra Mole, Um Século de História. A obra conta os 100 anos da primeira estação ferroviária de Ipatinga. Além desse exemplar, o autor publicou outros quadros que contam a história do município. E a gente vai acompanhar a reportagem aqui. Pode balançar. 100 anos resumidos nas páginas de um livro. Uma história que passa de geração em geração, mas ainda bastante desconhecida. A estação Pedra Mole fica localizada entre os bairros Castelo e Cariru, em Ipatinga, onde os rios Doce e Piracicaba se encontram. Por quase um século, ficou abandonada e por isso levou o nome de Ruínas da Estação Pedra Mole. Toda a história está descrita neste livro. O responsável pela obra é o historiador José Augusto, autor de outras quatro obras literárias que contam a história de Ipatinga. Para o autor, o livro Pedra Mole, um século de história, é a certidão de nascimento do município. Existe pouca bibliografia da história de Ipatinga. E tem muita invenção que a gente vê que, às vezes, as pessoas ou as empresas, elas contam de acordo com a necessidade delas. E eu tenho 40 anos que faço essa pesquisa. Então, esse último livro, eu tenho ele como a certidão de nascimento de Ipatinga. Foi o início do povoamento da cidade e conta toda a história, que é a trajetória do trem, que antigamente as cidades eram construídas ou pela estação do trem ou pela igreja católica. Tinha uma igrejinha e tinha a estação do trem. E Ipatinga foi isso. Isso aqui foi o início do povoamento da então Vila de Carvoeiros, que depois passou a ser Vila Ipatinga e depois é o centro da cidade hoje. A estação de Pedra Mole foi inaugurada há exatamente 100 anos. O trem de passageiros e cargas passava por aqui, mas a estação foi desativada porque o terreno era arenoso. E desde então, tudo aqui virou ruínas. Essa parede aqui é uma das únicas coisas que sobrou aqui da estação de Pedra Mole, que foi reativada há apenas 3 anos. Esta escada e as fundações também são originais da época e foram preservadas. Acredita-se que por aqui passou o primeiro trem que trouxe pessoas para povoar as terras que formariam a futura cidade de Ipatinga. Uma informação inédita da história da cidade e que o autor revela na obra é a forma como surgiu o nome de Ipatinga. A linha do trem não ia passar a Ipatinga. Ela ia passar de Vitória a Diamantina. Ela ia seguir o curso do NAC e ia embora. Então, na época, o Pedro Nolasco veio visitar e ficou sabendo que tinha um barro amarelo aqui no Ribeirão Ipanema que eles chamavam de Tinga. Então, ele juntou Ipa, de Ribeirão Ipanema, com Tinga, do barro amarelo. Embora a estação Pedra Mole exista há um século, muitos ainda desconhecem a história. Emanuela tem 19 anos e conta que nunca tinha ouvido falar da antiga estação. Ficou impressionada com a história. A gente aprende muito sobre as outras cidades, sobre os outros locais do mundo. Só que a gente não aprende sobre a nossa própria cidade, sobre a história da nossa própria cidade. Isso aqui, por exemplo, eu nem conhecia. Eu não fazia ideia que esse lugar existia. É muito interessante a gente aprender sobre onde a gente mora. A visita à estação Pedra Mole pode ser feita às quintas e sextas-feiras de 10 da manhã às 3 da tarde, aos sábados de 9 da manhã às 4 da tarde e aos domingos de 10 da manhã à 1 da tarde. Quem visitou o local neste fim de semana, recomenda o passeio. Foi muito bom ter restaurado esse monumento histórico, onde começou a história de Patinga. E parabéns à iniciativa da gestão que nos proporcionou isso aí. E parabéns ao autor, né? Um século de história. O acesso à estação Pedra Mole é pela Avenida Itália, número 1767, né? Avenida Itália, número 1767, bairro Cariru. A visitação é gratuita. É o melhor preço do mundo esse, né?